Abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br Igreja Matriz aqui de São Miguel das Matas A Igreja de São Miguel Arcanjo, Carlos Brito Mais conhecido como Carlinhos Para falar um pouquinho sobre essa semana missionária A semana terminou, mas é apenas um passo É apenas um momento inicial Termina a semana, mas a missão não Um abraço, boa noite Boa noite, Magno Boa noite aos telespectadores Aos internautas desse meio tão importante Que a gente já vem acompanhando Por algum tempo aqui na nossa Cidade, São Miguel das Matas E é uma alegria para a gente Poder falar desse momento Dessas santas missões Porque foi um momento Da graça de Deus na nossa vida Foi um momento muito rico, um momento de partilha Um momento de experiência Um momento de esperança Para o povo dessa comunidade A experiência foi muito boa Você vem de Castro Alves, você vem acompanhando O Padre Cristóvão Pela passagem dele lá de Castro Alves O que é que sentiu de São Miguel das Matas É claro que vocês já estão há algum tempo em São Miguel das Matas Mas esse foi o momento de ter um contato mais próximo Foi uma semana de missão Foi uma semana em que vocês bateram em todas as portas Percorreram todos os bairros Todas as ruas de São Miguel das Matas Então, a experiência foi muito boa Está sendo muito boa, na verdade Sair de Castro Alves é uma outra realidade Um povo bom, um povo acolhedor A gente sente saudade daquelas pessoas No início nós chegamos assim meio Cristóvão não, porque já é filho da terra Mas eu não conhecia São Miguel das Matas Apenas passei aqui em São Miguel das Matas uma vez Não conhecia A expectativa era grande Para a gente descobrir o que era que a gente ia viver aqui E digo para você Com toda tranquilidade Com toda humildade Que eu estou amando a cidade de São Miguel das Matas Estou em casa Estou em casa E assim, a experiência da missão De ir até as pessoas Foi uma experiência muito rica Ontem na celebração Eu dizia que as pessoas Ontem à noite Que muito obrigado Pela acolhida das pessoas Então, o povo de São Miguel é muito educado Nós não recebemos portas De pessoas que chegaram e disseram Ah não, a gente não quer atender Tiveram algumas pessoas que tinham Alguma atividade que estava saindo Que não podia naquele momento Mas em outro momento receberam os missionários Então, o povo de São Miguel das Matas Muito educados Parabéns por isso Então, a gente não tem o que reclamar Até as pessoas evangélicas Também nos receberam Um ponto muito positivo E eu também quero parabenizar Algumas pessoas de outras religiões Que nos acolheu muito bem Então, o objetivo da gente era esse Era ir até as pessoas Falar desse amor de Deus Até porque a gente não estava falando da gente Mas a gente estava falando desse amor de Deus Então, o Papa Francisco Ele tem pedido muito para a nossa igreja Para todas as pessoas que saiam Uma igreja em saída Então, essa igreja em saída É a gente ao encontro dessas pessoas Que estão lá em casa Às vezes aquelas enfermas As que estão acamadas E a gente leva essa palavra de conforto Essa palavra de esperança E graças a Deus Foi um momento muito rico Muito bom E está sendo ainda Amanhã, dia 12 Dia das Crianças E naturalmente para a Igreja Católica É dia de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Conceição Aparecida E vocês têm já Um momento marcado no Riachão Que é uma comunidade aqui de São Miguel das Matas Fala um pouco desse momento Naturalmente também Do domingo Domingo vocês têm a participação E recebem todas as comunidades aqui Também na Igreja Matriz Sim, sim Então, Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E padroeira dessa comunidade do Riachão 3 Aqui que pertence à paróquia de São Miguel Arcanjo Amanhã nós teremos uma atividade missionária Esse grupo de missionários Vão se fazer presente nessa festa De Nossa Senhora da Conceição Na parte da manhã E no domingo é nossa expectativa também As comunidades rurais As outras demais Estarão conosco Nesse momento de encerramento Desse período da missão A missão não finaliza agora Nós finalizamos o momento aqui na cidade Iniciamos na cidade Mas ela vai até 2021 Nas zonas rurais Então a gente vai agora A partir desse mês de novembro, dezembro Já planejar Preparar direitinho para as comunidades rurais E cada comunidade rural Vai receber o grupo de missionários Nos finais de semana E a gente vai fazer também Essa participação Esse momento Vivenciar esse momento Dessa graça de Deus Também com os nossos irmãos Da zona rural Se Deus permitir Nós estamos na igreja matriz São Miguel das Matas A igreja matriz A igreja de São Miguel Arcanjo Domingo é um momento especial Para finalizar esse bate-papo ao vivo Aqui na Criativa Online É um momento especial também Por Santa Dulce A santa dos pobres Baiana Digo baiana de coração Não é baiana de nascimento Aliás é baiana de nascimento Estou meio equivocando aqui E é mais um momento especial Para celebrarmos também esse domingo Sim, com certeza Para nós é um impulso maior ainda É interessante que Tínhamos preparado essa missão nossa Para outros momentos anteriores Por conta de algumas agendas Não deu certo E quando nós marcamos Logo em seguida O Papa Francisco anunciou Que a Santa Dulce Seria canonizada Então dia 13 Exatamente Nesse momento de encerramento Então para a gente É uma coisa assim Muito grandiosa Porque Dulce Como a gente conhece A Dulce dos pobres Foi aquela mulher Que viveu Essa missionariedade Então ela foi ao encontro das pessoas E assim Pessoas É pessoa conhecida De muitos Muitas pessoas tiveram contato com ela E para a gente Saber que essa mulher Será canonizada Porque ela apontou Jesus Ela levou Jesus com a sua vida E é importante muito para nós Algumas pessoas inclusive Que participam da Igreja Católica Aqui em São Miguel das Matas A professora Eunice Por exemplo Eunice e meu povo Teve esse contato próximo também E se assemelha um pouco também Daquilo que concebe Daquilo que pensa o padre Cristóvão Que tem saído desse espaço Desse lugar E percorrido também Os quatro cantos da cidade E do dia encontro Essas pessoas Ele fala todos os dias Precisamos atender mais Porque tem muita gente Que precisa Não só de alimento Não só de De dinheiro Enfim De outras questões Tantas Mas também de carinho De espiritualidade Isso, isso E é o que faz A nossa missão É isso Não adianta apenas A gente pregar a palavra E depois a gente Deixar que as pessoas Vão embora Aqueles que não tem nada Deixar que elas vão embora Sem nada Então Esse é um momento importante O exemplo de Irmã Dulce É nos impulsionar isso A gente pregar a palavra de Deus Mas também a gente Oferecer algo Para que essas pessoas Tenham esperança Tanto na sua alimentação pessoal Mas também no seu próprio espiritual Então isso é o que vai Também nos impulsionar Levar o evangelho Mas também fazer com que Essas pessoas Se sintam um pouco de conforto E tenham um pouco de dignidade Esse é o espírito Do Padre Cristóvão Da gente que é missionário E com certeza Sendo impulsionado Por Irmã Dulce Que aprendeu Do próprio mestre O Cristo Jesus Assim seja Amém Muito obrigado pela atenção Boa sorte sempre Igualmente para você também Deus abençoe Este meio de comunicação Deus abençoe São Miguel das Matas E Deus abençoe O povo baiano Que nesse domingo Vai receber Essa grande santa Que estará junto de Deus Intercedendo Por todos nós